Oi Tichico, beleza ou lascado? Aqui é o Alexandre. Uma pergunta hipotética. Eu estava escutando sua live hoje, falando sobre consórcio, e eu gostaria de saber o seguinte. Eu fiz um consórcio, por exemplo, de 36 vezes. Paguei 14 mensalidades e fui contemplado. Eu posso pegar a moto e quitar o consórcio e pagar todas as prestações de uma vez? Ou eu tenho que continuar pagando a prestação mês após mês, encarando sempre o aumento, todos os meses? Ou, igual eu te falei antes, pagar tudo uma vez e me livrar para não levar tanto prejuízo? Só isso que eu queria saber. Obrigado. Boa live e um ótimo trabalho que você faz. Um beijo, muito obrigado, querido. Sim, é possível você fazer a quitação do consórcio. Deixa eu só ver aqui. O próprio consórcio nacional Honda, ele bota aqui. Deixa eu ir aqui no site, mostrar para vocês. Está aqui. Sobre pagamento. Como faço para pagar meu consórcio? O que acontece se o pagamento for realizado? Como antecipar os pagamentos? Ele não fala de quitação aqui. Olha que onda. Olha, só fala aqui que pode ser antecipado. É. Aqui. Eu receberei o bem assim que quitar o plano de consórcio? Aí diz aqui. O consorciado recebe o bem por meio da contemplação via sorteio ou lance. Ao quitar o seu plano de consórcio antecipadamente, você deverá aguardar até que a sua cota seja sorteada. Se tiver interesse em quitar o plano de consórcio, sugerimos que você tente dar uma oferta de lance no valor da quitação. Então, se você quiser quitar, você tem que esperar você ser sorteado. Então, eles sugerem... Olha só a pilantragem. Olha só a pilantragem. E eu tô vindo aqui... Presta atenção. Pra vocês não acharem que eu tô aqui deduzindo, inventando, não. Tá aqui, ó. Na Ronda Consórcio. Eu tô no site da Ronda. Ok? Pra vocês não acharem que eu tô inventando. Até mesmo a Ronda não vir pra cá dizendo que eu tô inventando. Eu tô lendo aqui, ó. Olha só que maluquice, ó. São as perguntas e respostas. Eu receberei o bem assim que quitar o plano de consórcio? Então, ele tá dizendo. Se tiver interesse em quitar o plano de consórcio, Você terá que aguardar até que sua cota seja sorteada. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Se tiver interesse em quitar o plano de consórcio, Sugerimos que você tente dar uma oferta de lance no valor da quitação. Ou seja, você tem que dar lance. Tem que dar lance. Mas vale lembrar que, embora suas chances aumentem, Não existe garantia de contemplação. Pois é considerado o lance vencedor Aquele que representa o maior percentual em relação ao valor do bem. Assim, mesmo que sua oferta seja de quitação, É possível que ocorram ofertas superiores à sua. O lance poderá ser efetuado por ligação na central do cliente, blá, 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 blá. Ou seja, é uma furada. Não tem escapatória. Mesmo que você queira quitar o consórcio, Você ficará esperando você ser sorteado. E eles mesmos já sugeriram. Ao invés de você quitar o consórcio, Dê o valor de quitação, dê como lance. E ainda assim, você, não sei se vai conseguir quitar tudo, né? Eu acredito que sim, já que você vai dar o valor de quitação como lance. Você vai ter que aguardar. Porque é possivelmente, talvez, você não consiga nem vencer esse lance. Porque se alguém der um lance maior, também tiver o mesmo pensamento que você, Você vai ter que aguardar. Então, é uma arapuca. É uma arapuca. É uma prisão. É uma armadilha. Consórcio nunca foi bom. E nunca será. Na realidade, agora que a gente está enxergando que o consórcio é uma grande furada. Porque em tempos de crise é que a gente vê o quão ruim é um consórcio. Então, não entre em consórcio. Porque é uma arapuca. É uma prisão. Você vai ficar preso. Mesmo que você tenha um dinheiro para dar de quitação, você vai ter que esperar ser sorteado. Então, eles mesmos já sugerem que você dê esse valor de quitação como lance. E ainda assim, você tem a possibilidade de não ser aceito. Porque alguém pode dar um lance maior do que o seu. Então, consórcio é uma furada. Consórcio é para trouxas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.